Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abertura Simples. No vídeo de hoje vamos te explicar o que é a assessoria fiscal, um serviço indispensável para as empresas. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Não por acaso, muitos empreendedores acabam sendo prejudicados, pois não possuem conhecimento adequado para lidar com ele. Diante disso, é comum que eles procurem uma assessoria fiscal. E o que é uma assessoria fiscal? Antigamente, a imagem do contador era cercada por burocracia e papelada. Contudo, os avanços tecnológicos permitiram que a profissão se transformasse e a assessoria é um desses avanços. O serviço possibilita que a empresa cumpra suas obrigações fiscais e tributárias. Além disso, é fundamental para analisar as movimentações financeiras da empresa. O que permite ao empreendedor tomar decisões estratégicas com mais embasamento. Como funciona a assessoria fiscal? O contador será responsável por diversos serviços, como apuração de impostos, planejamento tributário, entrega de declarações e escrituração de notas fiscais. Os principais serviços são Apuração de impostos nas esferas federal, estadual e municipal, escrituração de notas fiscais, elaboração das obrigações acessórias nos prazos estipulados, conferência de emissão de notas fiscais, validação de tributos pagos, escrituração completa por processamento de dados e ESPED, emissão de guias de impostos, taxas e contribuições, processos administrativos e regularização de pendências, preparação e entrega de informações de obrigação acessória, tais como DSTF, GS Integra, EFD, ICMS, IPI, EFD Contribuições, ECF e etc. Pedido de parcelamento de tributos Como encontrar uma assessoria fiscal? Há muitos escritórios de contabilidade com anúncio na internet, mas nem todos são especializados no seu negócio. O Abertura Simples é um portal que conecta empreendedores com contadores experientes em diversas partes do Brasil. Se você precisa de um contador com foco no seu tipo de empresa, entre em contato conosco através do link que está na descrição e receba a indicação de um escritório especializado em atender o seu segmento. Abertura Simples